Vamos abrir aqui para a participação popular, vamos abrir para a participação ao vivo e a cores do Lucas Rangel. É a história dos policiais militares que estão queimando a imagem, manchando a imagem da polícia militar do Piauí. Lucas Rangel, tá com você, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Sobe a trilha, Alisson, e põe exclusivo na tela, Brian, porque essa informação com Pá de Pádua é exclusiva do Brasil, gente. No começo da tarde de hoje, os veículos de notícias aqui de Teresina foram induzidos ao erro, isso mesmo. A gente confirma o que a gente diz porque a Secretaria de Comunicação da Polícia Militar divulgou uma nota afirmando que os policiais que se envolveram nessas últimas polêmicas e estão sendo investigados teriam sido afastados da corporação. Mas a gente, como não se contenta com as informações superficiais, fomos atrás, fomos na fonte e descobrimos que os policiais Sargento Mota e Cabo Jairo ainda estão em atividade e não foram afastados de suas funções, contrariando a nota divulgada pela Assessoria de Comunicação da Polícia Militar. Descobrimos que ontem mesmo o Cabo Jairo esteve tirando o serviço aqui no quartel do Comando Geral, inclusive está na escala do mês de novembro. Tivemos acesso com exclusividade a essa escala que eu creio que está aparecendo agora na tela do Brasil Urgente. O Sargento Mota também não foi afastado de suas funções, pois ele ainda está em atividade no 22º Batalhão. Outro policial militar que não foi afastado foi aquele PM que participou, aliás, assassinou aquele homem durante aquela confusão generalizada no acidente, motivado pelo namorado daquela influência que resultou na morte de duas mulheres. E com exclusividade também descobrimos o nome deste policial militar. É isso mesmo, compadre Pau, eu só vou repassar aqui rapidinho, porque a gente conseguiu e obteve essa informação. O nome do policial, que a gente acabou descobrindo, se trata, ele é da diretoria de inteligência da Polícia Militar, compadre Pau, por sinal. O nome dele é Gildásio, isso mesmo, Gildásio. O policial militar investigado por homicídio daquele rapaz na BR-316. Portanto, compadre Pau, informação exclusiva obtida pela equipe do Brasil Urgente. Tentamos falar com o comandante da PM, ele não quis se pronunciar sobre o caso. A gente também acompanhou mais cedo a família daquele coronel que está preso aqui no QCG por estupro. A família dele chegou trazendo uma mochila, uma bolsa, acredito, com alguns pertences, roupas, produtos de higiene do coronel. Ou seja, compadre Pau, a polícia militar tem passado por situações difíceis por conta de PMs, né? Que se aproveitam da farda, se escondem atrás da farda, na verdade, para praticar crimes, infelizmente. Olha, o comandante Cheivan, o coronel Cheivan, obrigado, repórter Coragem, da tropa da Coragem, falou, tá falado. Olha, o coronel Cheivan, se o senhor se queima, o senhor afaste eles, afaste esses rapazes. Os dois, pelo menos, são três? Cabo Mota, Cabo Jair, afastar ele, pelo menos, do policiamento ostensivo. Se o senhor afasta, aí vai o julgamento da polícia. O julgamento na justiça militar, os procedimentos na justiça comum, depois, se for o caso. Mas, por enquanto, se não, o povo em casa fica, tá vendo, o povo, hoje o povo tem rede social, doutor comandante. Meu comandante Cheivan, coronel Cheivan, que é preparado. Você tá comigo ou tá com medo, meu pai? Comigo que tem a garacabaça, atenção.